Toda Debbie, que é uma festa que acontece na Califórnia. Elas são as Misses que foram a Misses Brasil a ser esse ano. Elas participaram com a concorrente. E essa é a Gemma, que é a nossa querida Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bom? Daqui a dor. Pra Bella TV, a Bella TV do nosso amigo Luciano Costa, que também é uma das top agências de modelo no Brasil hoje em dia. E uma das nossas queridas, a Natalha. Hi, Jenny, see the hair and makeup? Hi, I heard. Johnny, Tiara, hi. This hair, famous for... Pada, and Joanne from makeup. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.